Ah, eu não consigo resolver isso aqui, vou ver quem é que tá no chat. Enquanto Mônica criava um programa, muito canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica nesse dia se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer, colega da faculdade, é um evento legal, e a gente quer interagir, pô, beleza? Ah, eu não tô legal, eu não aguento mais palestras, pessoal. Ó, mas sabe o que que é? Eu tenho simbó, ó, eu tenho trabalho pra entregar, tá? É, tchauzinho, viu? Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. Abriu uma filial do McDonald's aqui perto. Não, vamos pra faculdade, tá bom? Tchau. O que é melhor? E o Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era muito nerd e ele tinha 23. Ela fazia informática e falava alemão e ele ainda na vinha de inglês. Ela gostava do Van Roof e do Tanembao, de Redskink, Foz, de Iron Maiden e Tio. E o Eduardo gostava de V6 e programava em Calvão e fofando seu amor. Ela falava coisas sobre o celular, legal também design e programação. E o Eduardo ainda estava no esquema, faculdade de gravar, jogos e diversão. E o mesmo, com tudo diferente, veio o mesmo, de repente, uma vontade de se ver. E os dois, que a gente ficava todo dia, e o programa crescia na tinta. Eduardo e Mônica criaram um Facebook, um blog e um Twitter e foram viajar. A Mônica explicava pelo ar, e o sol se deu até a água e o ar. Ele encontrou uma pele, deixou o cabelo crescer, e decidiu trabalhar. Não, não, não! E ela se formou um mergulho, que ele aprendeu a cozinhar. E os dois comemorados juntos, e também beijaram as mães muitas vezes que foi. O pessoal, papai, o que eu faço? Isso aí, filhão. Conquila tudo, hein? Foi, papai. E quem um dia irá dizer que não existe razão das coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? E quem irá dizer que não existe razão? E o negócio de nerd, né? É, muito legal, muito da hora, né? Eu queria saber como eu posso ser um nerd. É fácil. É só você estudar no For Linux. É, faz parte de você também, do Fornino, que você falou? E aí, e aí? Muito bom, vamos correndo então.